Música Meu Deus Mano, eu não sei se aqui tá vivo ou morto, véi Vou ouvir Ah não, aquele cara Que surpresa, eu não esperava encontrar uma grande estação de besouro depois daquele denso nevoeiro É mesmo largo que essa voz é difícil Os insetos de Hollow Nest deviam ser surpreendentes para serem capazes de construir estruturas tão impressionantes no coração dessas terras selvagens Dá pra saber que ele é forasteiro, né, ele falou no começo Parece que as criaturas perigosas ainda não chegaram aqui É um lugar perfeito para fazer uma pequena pausa Você pode imaginar o que este lugar era no seu tempo? Hordas de insetos viajando pelo reino Os senos dos besouros tocando A estação repleta de atividade de vida Agora apenas nós sabemos que isso existe É algo especial, eu suponho Apreciar essa vista mesmo em seu declínio Eu gosto desse personagem, mano Ele tem uma vibe muito aventureira, mano Eu gosto Será que não dá pra eu subir naquela outra ala ali? A de cima eu vi que não dá, né? Ah, aqui tá fechado Mas aparentemente tem um bom item pra pegar Aqui é fast travel, né? É, dá uma sentada violenta Ah, 120 agora? Ah, tá cada hora mais claro, véi Olha aí, meu visorão Olha lá a dele, véi Você é louco Não quer viajar não, mano Só te trouxe aqui pra física educacional É a inflação mesmo, mano É pra baixo mesmo, né? Cara, me pergunta como é que eu cheguei aqui, véi Pelo amor de Deus Sem mapa pra essa área Eu já tô em outra área Ah não, cara Eu não tenho mais dinheiro, não Ih, aqui não tem como, não Isso é um NPC ou me ataca? Ai! Caralho, mano É um Trópios, mano Mano, não tem jeito É o Willow O Willow é uma menina ou um menino, gente? A menina? Ah Vem em busca de guloseimas, certo? Eu encontrei um pequeno fungo único crescendo acima de nós Ele só é encontrado nessa estação e o sabor é divino Este lugar teve ter sido um centro de atividades Construído na fronteira entre duas terras Onde a névoa cai de um lado e aqueles bobos crescem de outro Nenhum lugar parece agradável, então enquanto as minhas guloseimas durarem Acho que ficarei bem aqui Ah, então eu tenho que subir pra destruir essas guloseimas pela volta pra cidade Seja livre para passar aqui quando quiser Enquanto eu gosto do silêncio dessa estação Alguma companhia é sempre bom para a saúde Eu vou destruir o sonho dela então, se fudeu Vou lá destruir aqueles fungos miseráveis Ih, ele saiu daqui, ó Mano, Hollow Knight é tipo um Dark Souls Pra quem não tem PC que roda Dark Souls, né? Achei top Canyon da névoa E como eu subi isso aqui? Não tem não, né? Será que em um canto tem plataforma e no outro não tem? Ah, eu acho que é isso então Lógico que parece... Ih, aqui eu não consegui não, né? Não, eu tava mostrando pra vocês que não dá pra ir, tá ligado? Mas assim, o jogo é fácil Tá ligado? Cara, esse bicho é um inferno Cara, esse bicho é um inferno Não, eu vou ter que ser muito cauteloso Não, pelo amor de Deus, caralho Véi Eu falo que eu tenho que ser cauteloso e já começo a fazer mirra Não, obrigado Muito obrigado Muito obrigado, velho Não me parece uma boa escolha Ouça Porra, ele tava do lado, velho Por que que eu não vim aqui primeiro? Eu sou muito burro Nossa, cara Vai lá dele daqui Ai, sequei Ah, mas eu queria pegar o mapa, cara Eu tô ouvindo ele, velho Mano, eu não devia tá aqui, velho Não era nem pra eu tá vendo essas... Essas... Essas águas vivas agora, velho É essa área que eu tenho que tá, ó Caminho verde Midori Boshi É que como eu sou muito bom, tá ligado? Eu consegui fazer esse movimento Aí o jogo falou, não Ele tá pronto Não, agora eu voltei pras rolas Esse caminho aqui, né? Bom Funcionou Vai se matar, mano Mano, eu quero ressaltar que eu estou pulando, tá? É delay no comando isso aí Eu estou pulando Eu estou pulando Delay de comando isso aí Eu estou falando a real mesmo, mano Verdade e verídica, mano Um dia eu já menti pra vocês? Sim, mas... Agora não, tá vendo? Opa Eita porra, e aí? Aqui não era pra ter um NPC, não? Mano, eu preciso da lanterna Isso aqui é necessário Voltei, voltei Calma, já voltei Ai, meu Deus Ai Cara, filha da porra Não me assusta, porra Virou o survival horror Tá, se eu subir eu posso ir pra direita Caralho, que cagaço, mano Ai Que jogo troll, mano Porém Fácil Nem pras pirocas me defender, tá, né? Mano, agora é de novo onde o vento me levar, velho Cara, não tem como eu subir ali, não Acho que eu encerro esse mapa Meu Deus Volta aqui, vagabundo Puta da puta, cara Esse mob é daora, velho Caralho, esse mob é massa, mano É show de bola o conceito dele Mano, a parada aqui é que nenhum lugar que você tá é confiável, velho Não pode ficar parado, mano Pior que nem tem uma passagem, né, velho Não tem nada Não tem nada O jogo só trollou Não tem nada, velho Ah, meu Deus Fica aí sozinho Ah É, eu juro, mano 100% Parece mais confiável Olha lá, tá ali, ó Tá querendo me mostrar alguma coisa Eu vou seguir ela Olha lá, bem que podia ir limpando o caminho, né? Mandando a real mesmo Ah, esse aqui vai me trancar, velho Vai, me fecha aí, vai Me fecha essa porra Máquina com ícone de um banco Inserir o G.O. Sim Eu achei que esse negócio ia cair, tá, né? Ah, banquinho Ah, meu irmão Ok, ok Ai, ela deixou aquele outro bichinho lá Tem second chance, cara Eu odeio aquele bicho, velho Não é à toa que tem chance, tá ligado? É chance, velho Second chance, velho Bola rosa, miserável Mano, é aqui embaixo que tem um outro caminho pra eu ir, ó É melhor eu ir ali, velho Deixa eu ver o que tem pra cá Comentário já explora em cima, né? Caralho, essa habilidade é muito roubada, velho Só que eu acho que eu não posso cair, mano Porque se eu cair Eu vou voltar por todo aquele caminho que eu já tinha feito, velho Das águas vivas Vou subir aqui, mano O negócio é ir pra cima, velho Deixa eu ver meu mapa aqui Quase que eu sou enterrado Aqueles três bagulhos lá no canto lá É o boss? Vou lá comer o cu dele, então Vou me inspecionar A mente maior uma vez Sonhou em folhas e fez essas cavernas assim Em cada arbusto e em toda videira A mente de um se revela para nós Seria pra cá o chefe, não? Tem que ter uma passagem aqui É aqui pra esquerda, será? E aqui pra direita é o quê? Porque talvez tenha algum fe... Ai, não! Aqui tem um chefe! Ai, eu devia acertar o time Vão ter vários aqui, né? Era só isso? Caralho, os boss secundários são muito simples de matar, velho Como é que é, Mari? Se você ver essa borboleta de fundo no cenário Isso diz que tem aquela coisa de vida extra Tá, mas você fala, Mari Que tem todo esse cenário Ou tem onde a borboleta especificadamente está? Ah, é mesmo E aí, vou pro boss ou não vou? Porque, mano, fora que se eu morrer Eu vou nascer naquele banco lá de trás Ah, não! O que é isso? Por que que nasceu de novo? Sai fora, mano Acabei de matar essa porra Ih, passei correndo para no cu de quem estava lendo Ih, você vai continuar a vida até aqui? É, não Se fudeu Viu como é bom ser baixinho? Baixinhos, baixinhos Olha lá, os altos eu não consegui passar Vai, trouxa Tá com a cabeça na porta Otário Deve ser por aqui que eu tenho que ir mesmo, né? Eu não sei se é isso aqui Ah, vou cogitar que é por aqui O que é isso? Sai fora, Zeruela! Esse aqui que é o boss? Não é possível que seja isso aqui É isso? Não, né? Caralho, eu erro todos os tiros, são muito ruins, velho Ui, sai fora Ah, sou muito ruim Ah, que pariu, mano Podia te deixar esse NPC para morrer, mas acho que ele morreu E não morreu, não Foda-se, ele vai ter a voz do Elliot O que acha que está fazendo? Você se atreve em ficar entre mim e minha presa? É um hábito seu correr por aí, entrar no caminho e causar incômodo? Escute isso, Larf Eu sou o Zot, o poderoso Um cavaleiro de grande renome Cruze meu caminho novamente e você descobrirá Porque chamo minha arma de terminador de custo Vida, desculpa O que ainda está me incomodando? Eu sou um cavaleiro Não estou interessado em seus jogos infantis Preciso de descanso Saia! Antes que eu saque o meu ferrão Meu pau na sua mão Mano, agora esse bicho morre e dá barulho, não é peido? Então vocês vão querer que eu salvasse ele porque ele era um puto otário É isso? Mas ele pode ser um otário que pode ter utilidade mais pra frente Mas ele pode ser um otário legal depois Sou um estudante de jornalismo As crianças verdes passaram dos sonhos para estas terras Aqui nós devemos aguardar pacientemente pela chamada ao retorno Ok Mano, não era pra eu estar pulando aqui, velho Eu estava no caminho certo, mano Ah não, mano Eu caí, velho Eu caí, fudeu Morri Morri pra caralho Morri pra caralho Mano, cadê os mobs simples pra eu matar? Pra encher minha vida, velho Sobe daqui, meu Ah, aqui é o chefe Fudeu Mas lá, preciso de uns mob easy pra eu matar, velho Pra eu encher minha vida, velho Aí, ó, tem um banco aqui, pô Tá safe Tá bem que eu desci, mano Moleza Mai mole que o pau do aquário Ela é o chefe Caraca Não se aproxime, fantasma Eu o vi escondido nos arbustos me perseguindo Eu não tava Quer dizer, eu tava Este velho reino, algo terrível está acontecendo Eu sinto cheiro no ar Eu sei o que você é Eu sei o que você está tentando fazer Não posso permitir Caralho, ela é uma hornet, mano Ela é uma hornet, mano Filha da puta, ela é muito forte Que isso, ela é god demais Calma lá, dona Calma, dona Deixa eu aumentar a minha vida, dona Tá, vocês não entenderam? Eu queria voltar pra cá pra ver o que o Besouro fala Você abriu várias estações dos Besouros agora, não é? Agradeço a oportunidade de mais uma vez viajar pro reino Ao visitar mais lugares, sinto minha memória voltando pra mim Como se as estradas dos Besouros da minha mente estivessem funcionando mais uma vez Continue abrindo as estações e você terá minha mais profunda gratidão Mano, vou lançar a brava pra vocês Jogo fácil Jogo fácil Inegável Show nada, minha filha Que mané de show o que é, rapaz? Caraca, eu fui lá em cima contra elas Ah, eu pulei, eu pulei, eu pulei Amorosinha, sério mesmo, sério mesmo Não tô zoando, eu pulei, pulei, velho Obrigado que você tá fraca, mas eu tinha que me levantar Eu tava fraco também, porra Ah, porra, ela tem um chicote, mano Caralho, esse chicote é muito forte Caralho, deixa eu me curar, ó caralho Caralho Pô, de show o que, pô, tá achando que isso aqui é Heavy Rain, pô Não consigo nem me curar, velho Caralho, minhou o capeta, minhou o capeta Ui, dois a mais Não Não, ai, eu vou voltar Não Não, tava me curando Tudo porque o jogo não pulou, tá, né Se o jogo tivesse pulado, tava tudo safe, mas o jogo não pulou, tá, né Que porra de choro o que, velho Chorou o que ela vai sentir agora, mano Com a minha habilidade tremenda aqui, ó Olha quanto dano que eu tô dando nela Caralho, agora ela me comeu o cu Cara, não dá pra se curar Não dá pra curar Ah, ela é muito rápida, ela é muito rápida, velho Eu curei e já tomei dano, velho Não, 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 não Caralho, mano, é pior que eu tô lutando com ela, parece que estou lutando com o outro um mamô do Ruzet Bell, velho. Fica só e pedindo a mesma palavra e só dando o mesmo ataque. Que show, cara! Eu tô passando por aqui só, velho! Eu acerto também, porra. Que isso? Ela ficou em cima agora, que otário é? Não! Por favor, dona! Para de me dar chifrada, caralho! Pff, jogo fácil, né, velho? Quando o jogo é fácil, o jogo é fácil, né, velho? Que jogo fácil, velho! Manto da asa da mariposa! Pressione RT para esquivar para frente, tornando o jogo ainda mais fácil. Use o manto para esquivar rapidamente no solo e no ar. O que é isso, mano? Ele busca romper os selos. Isso aqui é o vilão? Chate, me ajuda! Isso é o vilão? Eles não podem ser desfeitos. Eles devem ser desfeitos. Não deixe dormir, pequena sombra. Retorne para a sua escuridão. Deixe-nos em paz. Ah, são três bichos! Eram três bichos lá de fundo. Tá bom. E se eu não gastar nada, eu posso fazer de forma infinita? Caralho, easy, mano. E se eu não gastar nada, eu posso fazer de forma infinita? 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 Obrigado.